Porque eu já faço, agora eu quero fazer junto com vocês e eu espero que eu seja um canal de bênção para a sua vida, de verdade, é isso que eu quero, trazendo esses devocionais aos domingos. Bom, gente, aqui vai começar o nosso primeiro vlog de devocional, vou apresentar para vocês aqui o meu quarto na praia, eu estou aqui no litoral, gente, vim passar uns dias aqui, então é assim que eu vou gravar para vocês, tá, durante esses dias, aqui vai ficar o aparelhinho, onde eu vou mostrar para vocês, falar com vocês, ali vai estar meu livro, minha agenda, tá, ali vai estar as coisinhas do devocional, eu tenho essa bolsinha aqui, gente, que eu guardo tudo aqui dentro, canetinha, clipes, apontador, marcador, até fone de ouvido para escutar as mensagens que tem aqui dentro, tá, então é isso, gente, é assim que a gente vai começar, por enquanto estou aqui no litoral, quando eu voltar para casa, aí eu gravo para vocês lá como é que vai ser, tá, um beijo, gente. Bom, mas deixa eu falar para vocês como é que eu faço. Gente, são todos os dias, eu pego aqui minha agendinha, meu livro que eu vou mostrar para vocês, e aí, aqui na minha cama, vocês estão vendo, eu estou aqui no meu quarto, na minha cama, sempre à noite eu me deito aqui para fazer minha meditação, para ver qual é a palavra do dia, o que Deus tem para me falar, eu faço as minhas orações, e tem as chaves também que eu vou mostrar para vocês, e é sempre assim à noite, no meu quarto, né, por volta das oito, às vezes às nove, das dois às dez, mais ou menos, né, que é o horário que eu pego para fazer a minha devocional, minha meditação, ou às vezes eu estou muito cansada, estou com um pouco mais de sono, né, no dia a dia, enfim, e aí eu faço somente uma oração, que eu também tenho uma oração base, e isso tudo eu vou mostrar para vocês no decorrer dos nossos devocionais aos domingos. Olha, gente, normalmente é assim, eu escolho um livro, né, para eu meditar nele, e eu aprender o que ele tem para me ensinar, né, e uma agenda onde eu repasso tudo o que aprendi dele, e quando eu vou para a igreja, eu estava indo para a igreja, né, porque vocês sabem que a gente não está podendo ir, né, por causa do momento que a gente tem passado, então eu anoto num rascunho que eu levo junto comigo, e depois eu repasso para cá as chaves que eu vou mostrar para vocês, tá, e as mensagens também, quando eu assisto algumas mensagens no YouTube, e quando o pastor passa as lives, aí eu acabo também passando tudo para cá. Vamos para cá primeiro para vocês entenderem, no momento eu estou lendo esse livro aqui, gente, da Joyce Meyer, Campos de Batalha da Mente, é um livro muito bom, e se vocês continuarem o devocional aqui comigo aos domingos, eu vou continuar mostrando para vocês passo a passo aqui desse livro, e as chaves, tudo o que a gente vai fazer, tá, para a gente conseguir vencer aqui a Batalha da Mente, mas tudo nós vamos partir de um princípio, tá, gente, aqui, essa é minha agenda, tá, essa é minha agenda, é uma agenda permanente, né, porque eu não faço por data certinha, eu vou fazer, eu vou escrevendo, tá, gente, é assim. Logo, começou com uma palavra, eu ainda estava frequentando os cultos, e eu anotei, né, e as chaves que eu falo para vocês, são essas aqui, é o final, tá, é, por exemplo, aqui está escrito, né, Neemias não pediu favor ao rei, apenas se humilhou a Deus e pediu por misericórdia, tá, Então, essa é uma chave, o que Neemias fez? Ele se humilhou para Deus e pediu por misericórdia, né, então, essa é uma chave para a semana, o que você vai fazer a semana? Você também vai se humilhar para Deus, você vai pedir para Ele misericórdia, tá, é, o inimigo diz que você está sozinho, que você não tem ajuda e não consegue mais parar, mas não pare, né, então, é não pare, não desista, essas são as chaves. Então, é mais ou menos assim, gente, que vai funcionar o nosso devocional, eu vou sempre trazer uma dessas palavras aqui para vocês, tá, é, de um devocional, e vou deixar para vocês as chaves da semana, tá, é, e é o que vocês vão fazer durante a semana, e depois a gente vai compartilhar no outro domingo do que a gente fez, do que a gente aprendeu, as nossas experiências, e daí eu já vou passar para uma outra palavra, de um outro dia, e para uma próxima chave, né, para a gente passar também a semana. E é assim, e assim nós vamos chegar, é, também a partir aqui, se vocês estiverem muito interessados no livro também, nós vamos chegar nele também, ele está um pouquinho mais aqui para frente, nós vamos passar por várias palavras, e várias chaves também, para poder edificar nossa vida durante a semana, tá. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra, é, principados, contra protestados, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, tá, em Efésios 6, 12. Então, essa é a importância dos nossos devocionais, tá, gente? Essa é a importância da gente estar orando, da gente estar, é, obedecendo todas essas chaves, porque foi tudo que Deus, tudo que Jesus deixou para nós aqui, e que nós temos que seguir, que obedecer. Se a gente fizer dessa maneira, gente, a gente só tem a prosperar na nossa vida. Então, eu espero ser uma bênção para vocês, é, fazendo esses devocionais juntamente com vocês, né, porque eu já faço, agora eu quero fazer junto com vocês, eu espero que eu seja um canal de bênção para a sua vida, de verdade, é isso que eu quero, trazendo esses devocionais aos domingos. Então, basicamente, gente, vai ser assim, tá bom? Eu vou trazer sempre uma palavra para vocês e vou deixar uma chave para a gente fazer durante a semana, tá? Para poder abençoar a nossa vida, para poder edificar a nossa vida. E logo mais nós poderemos estar frequentando os cultos de novo. Vou deixar também alguns links para vocês assistirem algumas mensagens também junto comigo. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem do nosso devocional. Não pretendo fazer tudo sozinha, eu pretendo trazer também a participação do meu noivo aqui em alguns devocionais, alguma palavra que possivelmente também possa edificar a sua vida através dele. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Que vocês participem com a gente aqui todos os domingos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Tá? E quanto ao canal, não se esqueçam que de segunda, saúde pede. Terça, atendianato. Quarta-feira, receitinha. Quinta-feira, assuntos aleatórios. Sexta-feira, nós vamos falar sobre dicas de dona de casa. Sábado, dicas de beleza. E domingos devocionais, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostarem, curte, compartilhe, inscreva-se no canal. E volte aqui domingo que vem para a gente fazer um novo devocional. Tá bom? Começar, né? Nosso devocional, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!